Alexandre XRE 300, mais um vídeo aqui no passeio com a Volta CVS 2023 Estamos agora na cidade de Recife Modovia 05 O disco tá sujo Tá pitando Sol Olha, toma passando no vermelho Pessoal aqui respondem na hora XRE meu velho Hehehe Eita, motel apagou Vai ter que mudar pra faixa da direita E versus loved Secau Nossa Y Nossa Que Cusa O Zlá é Litchi O leite quando foi lançado era oito mil, vai ver agora quanta tá Estamos aqui na avenida Caxangá Recife Saindo do bairro da Vázia para chegar no bairro do Cordeiro Viaduto sobre a BR-101 Ele tá aí, a EVS com mais de um ano, show de bola Pena que houve vários problemas aí com As vendas Etc e etc Um monte de gente ficou na mão Mara que a justiça resolva aí Crianças a partir de dez anos podem andar de moto A garupa Você que é pai ou cuidador aí de criança Mesmo sendo permitido Ande com cautela Não dê arrancada Afinal é uma criança que está no Na garupa ali né Ela não tem experiência e nem força para Se sustentar Arrancada muito forte, passar num buraco violento Não tem cuidado Não tem cuidado Tô andando aqui no modo standard sem economizar muito O trajeto não é muito grande que vou fazer Iria sobrar bastante Bastante bateria então Posso brincar mais um pouquinho Posso brincar mais um pouquinho Então não adianta dar aquela arrancada forte Porque olha o semáforo aí Fechadão Olha a barulhenta é a Royal Enfield classique Se quer Mais um semáforo na frente Vê distância de um para o outro Tô fazendo muito barulho em sua moto Fazendo muito barulho Tô brincando 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 Show de bola meu velho Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau